Fala galera do canal, estou aqui com o meu sobrinho, qual o nome? Ian! Meu sobrinho Ian está aqui sentado comigo aqui assistindo um filmezinho, né? Passando um filme na TV, no YouTube mesmo. Estamos aqui sentado, assistindo um filme, curtindo essa programação, junto com Ian! Falei, Ian! Sem ver, não é esse Ian, meu gente. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa o like. É para se inscrever, Ian? É para se inscrever no canal? É para se inscrever no canal? YouTube? YouTube? Valeu, Gaila! Tchau, tchau! Fique com Deus!